A gente pode comer mesmo? Ai, que delícia! Tem uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês. Pode ser a intromissão da minha parte, mas eu preciso dizer isso. Assim como eu, essa coroa acabou entendendo tudo errado sobre esses dois. Ela de repente começou a dar conselhos do nada sem ninguém ter perguntado nada e acabou se constrangendo e constrangendo os dois. Mas essa cena foi engraçada. Ter um filho com um parente próximo não é questão de opinião e nem sentimentos. Existe o risco genético. E isso é ainda mais perigoso, entendeu? Peraí, o que quer dizer com isso? Incesto! Olha só, ele fica me chamando de maninha pra tudo que é lado, mas nós dois não somos irmãos. E mais importante ainda, a gente não tá namorando! Ai, não, eu entendi tudo errado. Entendeu errado mesmo!